A capital argentina, Buenos Aires, é a sede da 13ª edição da cúpula de líderes do G20, grupo que reúne os chefes de Estado e de governo das maiores economias do mundo. São 19 países, mais a União Europeia. Fazem parte do G20 os oito países mais ricos e influentes do mundo e também 11 nações em desenvolvimento. Juntos, eles representam 85% do PIB de todo o mundo e 66% da população mundial, 75% do comércio internacional e 80% dos investimentos globais. O G20 foi criado para enfrentar a crise financeira mundial de 2008 e se tornou um fórum para abordar as grandes questões econômicas em nível global. Com o aprofundamento da globalização, os países envolvidos foram perdendo espaço, perdendo peso na economia mundial. Quer dizer, Estados Unidos, Europa e Japão já representaram mais de 50% do PIB mundial nos anos 80 e hoje isso deve estar em torno de uns 40% mais ou menos. Você teve a notável ascensão da China, que em termos de paridade de poderes de compra já é a maior economia do mundo, enquanto que se o critério usado for PIB a preços de mercado, a China é a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Então houve uma mudança na configuração geopolítica e econômica mundial que explicou então a criação desse G20. É a primeira vez que a América do Sul recebe uma cúpula do G20. Três temas foram escolhidos como prioritários para o encontro de chefes de Estado em Buenos Aires. O financiamento da infraestrutura, a segurança alimentar e o futuro do trabalho. A realidade do mercado de trabalho hoje é muito diferente do que era no passado. Novas atividades, novas profissões foram surgindo e outras foram desaparecendo. Então é novas atividades, novas profissões que exigem regras trabalhistas mais flexíveis. Então é um tema importante, é um tema que eu acho que está merecendo uma análise, uma discussão mais aprofundada, até porque nós já temos algumas experiências, inclusive em países desenvolvidos, de flexibilização no mercado de trabalho. Entre os presidentes confirmados estão Donald Trump dos Estados Unidos, Vladimir Putin da Rússia e Xi Jinping da China. A cúpula vai servir também para encontros bilaterais entre líderes e para discutir temas que hoje afetam o comércio mundial e a economia, como a atual disputa por mercados entre Estados Unidos e China. A comitiva brasileira será liderada pelo presidente Michel Temer. Segundo o Itamaraty, o Brasil tem muito a contribuir no grupo nesta edição da cúpula. É virtualmente toda e qualquer agenda que tenha impacto econômico, que trate educação, temas de corrupção, temas de combate à corrupção, educação, trabalho, saúde, todos os temas estão na pauta. E o Brasil tem uma contribuição a dar sobre todos os temas. Porque o Brasil é um país ativo em todas as organizações multilaterais. E assim é uma consequência lógica que nós tenhamos uma contribuição importante a dar nos debates do G20.